Oi gente, eu sou Maria Ferreira, aqui no Impressões de Maria eu te apresento livros com enfoque em raça e gênero. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Basta 1, da escritura nigeriana fora no APA. Mas antes de começar a falar sobre o livro, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. De deixar um like aqui no vídeo e também deixar aí um comentário. Me conta se você já leu esse livro, se você já conhecia, ou se você ficou com vontade de ler aí depois de assistir o vídeo. E de lembrar também que se você quiser comprar esse livro aqui, você pode comprar tanto na Amazon ou na estante virtual. E se você for comprar pela estante virtual, você pode usar o meu cupom pra ganhar 7% de desconto, que tá aqui na descrição sempre. Aqui a gente vai conhecer a protagonista, a Maka. Ela é uma mulher nigeriana, a gente começa a história com ela casada e vai ter um momento em que ela vai relembrar um pouco da adolescência dela. Porque na sociedade nigeriana tem muito essa pressão e essa cobrança em cima das mulheres pra elas se casarem quando chega uma determinada idade. É vergonhoso pros pais, pra família, permanecer com filha solteira em casa. Então as mulheres são muito incentivadas a casarem. E aí depois do casamento, as mulheres são muito cobradas também, né? O casal é muito cobrado pra que tenham filhos. E aí a Maka, gente, tá aqui num momento em que ela tá casada já há 6 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos. E ela ainda não tem filhos com o marido dela. E aí ela tá recebendo a visita da sogra. Então é interessante que a narrativa tá ali no momento presente, mas aí tem uma digressão, um flashback pra gente conhecer o passado desses personagens. Então a gente vai acompanhando isso enquanto a situação tá acontecendo. A gente também vai conhecer como que era o passado. E aí a gente vai conhecer a história da Maka, com quem ela já tinha se relacionado, por que que os relacionamentos dela não deram certo antes. E um pouco da história de como ela conheceu o atual marido, quanto tempo eles estão juntos. Então a gente percebe que a Maka é uma mulher bem sucedida, assim, trabalhadora. O marido também trabalha, mas inicialmente a esposa ali tinha condições de proporcionar, dar um carro de presente pro marido. E o quanto que isso era bom visto socialmente, assim. E ela nem queria que ele falasse pras pessoas que foi ela que deu o carro. Só pra, perante a sociedade, ter essa coisa de status, né? Status social. E aí a gente tá nesse momento em que a Maka tá ali conversando com a sogra. E a sogra vem pra cobrar que a Maka tenha um filho, porque já é de conhecimento de todo mundo. Que ela tem algum problema ali pra engravidar. E tem muita pressão em cima dela pra isso. Então ela conta que já foi em diversos médicos, foi em curandeiros, em feiticeiros. E tudo que vocês possam imaginar, ela foi em busca de uma resposta. Pra saber por que que ela não consegue engravidar. E aí é interessante isso, né? Porque parece que o problema é sempre com a mulher. Parece que o problema é sempre da mulher. E raramente pensam que pode ser que exista alguma questão de saúde também relacionada ao homem, né? Parece que o homem é sempre fértil. E nesses casos em que o casal não consegue engravidar, parece que a mulher sempre é responsável. Parece que a mulher sempre é infértil da relação. Dificilmente vão colocar a responsabilidade e a culpa em cima do homem, né? Então, desde quando eu comecei a ler o livro e percebi que era essa discussão que tava trazendo aqui. Eu fiquei meio desconfiada, sabe? Não vou entrar muito em detalhes. Mas pensei também na possibilidade do livro, da história mesmo em si, ter o homem também como essa pessoa infértil no relacionamento. Porque é que sempre tem que ser a mulher. E aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa história. A marca vai descobrir que o marido tem um caso. Vai descobrir pela sogra que o marido tem um caso e que ele tá casado com outra mulher. E que com essa mulher ele já tem dois filhos. Então, a gente tá aqui na sociedade nigeriana. É permitido casamentos poligâmicos. É permitido o homem, principalmente, ter segunda esposa, terceira esposa e ter mais de uma esposa ao mesmo tempo. Justamente por ter essa pressão em cima da paternidade, da maternidade. E é um... Eu sei, eu não gosto de ficar jogando nas sociedades de outros países, de outras culturas. Porque é isso, é outra cultura, outra criação, outro sistema de crenças. Mas é machista. É machista a poligamia, é machista que só o homem possa ter segunda esposa e a mulher. Inimaginável uma mulher ter dois, três maridos, enquanto o homem pode. Então, acho complicada que é a situação. Mas a marca, eu gosto muito da marca porque ela é uma personagem forte, determinada, independente. E aí, quando ela descobre, ela não aceita passivamente. Ela se vinga do marido, ela enfrenta ele. Tem aqui uma situação de violência doméstica e ela reage. E aí, ela sai de casa e vai construir a vida dela em outro lugar, solteira. Ela vai pra outra cidade. Ela vai pra capital, Lagos. Ela mora em uma cidade que não é a capital. Então, ela vai pra Lagos pra tentar iniciar a vida dela do zero. Essa questão da maternidade também coloca que a marca vê com bastante criticidade. Então, ela pergunta muito incisivamente, reflete muito incisivamente, porque que a mulher, pra ser completa, precisa ser mãe. Pra ser completa, precisa exercer essa maternidade. Porque é que tem sempre essa cobrança social em cima das mulheres. E apesar dela ser consciente em relação a tudo isso, o desejo dela de ser mãe é um desejo dela, assim. Pra além da pressão social, é um desejo que ela tem. Então, ela vai pra Lagos. Ela vai continuar tentando engravidar. E uma coisa que ela fala é o seguinte. Ela diz, eu vou... Quero ser mãe. Nem que seja que o pai seja uma pessoa em situação de rua. Nem que seja que o pai seja qualquer um. Eu não me importo. Eu quero ser mãe. Então, ela não tava muito interessada em casar e manter essa tradição do casamento. Ela só queria engravidar e ter um filho e poder ser mãe. Então, é um tópico muito interessante, assim, que o livro traz. Esse desejo de ser mãe com criticidade e sabendo que ela não precisa estar em um casamento pra ser mãe. A partir do momento que a marca vai pra Lagos, a vida dela começa a mudar, assim, totalmente. Ela era empreiteira. E aqui, um outro tópico muito interessante da narrativa, da história como um todo, é que a história é ambientada ali no momento da Guerra de Biafra. Então, não sei exatamente se no início ou já começou, mas tem esse momento da Guerra de Biafra, que é esse momento de uma guerra que aconteceu na Nigéria e que os grupos étnicos estavam ali lutando entre si e desencadeou em uma guerra civil. Então, a marca faz parte do grupo étnico dos Ibus. E aí, teve quem trabalhava ali em serviços públicos, em setores públicos, acabaram perdendo emprego e tudo mais. Então, a marca, ela tinha... Como empreiteira, ela conseguia transitar ali em diversos espaços. Dependendo das conexões políticas que ela fazia, ela conseguia se dar muito bem. E aí, quando ela vai pra Lagos, ela vai retomar o contato com a melhor amiga de infância dela, ela vai conhecer pessoas influentes e ela vai ficar muito bem, assim, financeiramente. Em um determinado momento, tem homens ali interessados nela. Ela tem um que ela não vai investir muito, ela só queria essa parte da influência política que ele podia oferecer. E o outro é um padre e que tem toda uma história, assim, envolvente por trás da vida dele. E com quem a marca também vai se envolver. Então, a gente vai acompanhar o nascimento, o desenvolvimento desse amor proibido, porque um padre deveria não ter relações com mulheres. Ele acaba sucubindo a esse desejo carnal. E ele tem toda uma história de ser órfão. Então, eu não queria dar spoiler. Mas essa coisa da maternidade, da paternidade, vai voltar pra marca. E aí, é muito surpreendente porque a gente pensa que ela é estéreo. E a gente acredita nessa versão, né? Nessa narrativa de que ela é estéreo. E aí, depois, mais pra frente, a gente vai questionar. Será que não era o marido que era estéreo? Porque tem fofocas rolando. Então, fica aí no ar pra vocês, só lendo pra descobrir realmente como que as coisas vão se desenvolver. Uma coisa interessante é como que a marca, ela enriquece muito, assim. E como que ela tem essa consciência muito de família, muito da mãe dela também, que tinha essa consciência de que as mulheres precisam ter independência financeira, independente, serem independentes dos homens, dos maridos. As mulheres precisam ter a sua reserva de emergência, digamos assim. A mãe da marca sempre bateu muito nessa tecla. Então, quando ela começa a ganhar dinheiro, apesar da mãe ter sido contra no início, a separação lá do marido, ter sido contra porque a marca não tinha muito pra onde ir, não tinha dinheiro pra se manter. Depois que a marca começa a ganhar dinheiro, assim, legalmente, né? E a mãe vê esse dinheiro e vê como que a filha manda dinheiro pra família, manda construir casa, manda melhorar a casa, manda comprar roupa pra mãe, pra irmã. A mãe começa a ser muito mais boazinha, assim, com a marca, muito menos crítica a ela. Mas eu gosto muito dessa percepção da mãe de que as mulheres precisam ser independentes. E mesmo que o marido tenha uma, duas, três esposas, eu acho que a mulher consiga pegar uma parte do dinheiro e reservar pra sua própria segurança no futuro, ela tá de boa. Foi um pouco disso que a mãe fez, é um pouco disso que a irmã da marca faz também, porque ela tem ali um relacionamento que não é bem um relacionamento, mas ela consegue se manter financeiramente, tem esse interesse financeiro ali no meio. Então, eu gosto da forma como a marca é muito independente, assim, é determinada, bem resolvida, e quando ela quer uma coisa, ela coloca na cabeça e vai até o fim. Foi isso que ela fez também em relação ao casamento dela. Ela falou, não tá dando certo, quero me separar. E vai se separar da forma tradicional lá, da cultura nigeriana, e também da forma tradicional nos termos da lei. Então, ela vai se divorciar tudo direitinho pra não ter nenhuma ligação com esse ex-marido. E aí, é interessante porque a gente conhece muito da cultura nigeriana, então tem essa coisa de que se alguém enriquece e alguém vem pedir dinheiro emprestado pra você, você não pode negar. E isso é pra pessoa, né? Isso é totalmente o contrário, assim, da sociedade brasileira, brasileira, eu acho, porque aqui esquece essa coisa de ser quase que estorquido pela família. Pela família, pelos amigos, pelas pessoas que querem se aproveitar da situação. E aqui não tem, né? Na sociedade nigeriana. Então, fala muito que se você ajudar quem necessita, você vai ter em dobro. Então, interessante ter essa outra visão. Basta 1 é um livro, assim, que eu gostei muito. A Flora Noapa é considerada a primeira mulher escritora africana a ser publicada fora do país, assim, fora da África, fora da Nigéria. E ela também criou a primeira editora africana ali, a primeira editora nigeriana. Então, ela é de uma importância enorme. Ela nasceu lá na Nigéria, né? Em Ogulta, em 1931. E ela, esse livro aqui, o Basta 1, foi publicado em 1981. Então, chegou no Brasil agora em 2023. Ou seja, muito tempo demorou pra esse livro chegar aqui. Tem outro livro dela também, que chegou aqui traduzido, que é o Efuru. E também tá na minha lista, vou querer ler com certeza. Eu acho interessante que aqui a gente vai conhecer essas questões de pessoas do grupo étnico Ibo. Que, geralmente, a gente não conhece tanto, porque a autora também vem desse grupo étnico. E a tradução, que eu deveria te falar no primeiro, foi da Ana Mery e da Lube Pratis. Tradução excelente. Meu livro ficou todo marcadinho aqui. Tem passagens, assim, muito interessantes. Eu gosto como que, lá, em 1981, que quando esse livro foi publicado, a autora já tava pensando essas questões sobre maternidade, sobre essa independência das mulheres, independência financeira, não depender de homens pra resolver suas coisas. E, apesar da limitação social e cultural ali da Nigéria, a autora tava pensando nisso e tava levando essas discussões muito mais adiante. O Bastão é um livro que eu indico bastante a leitura. Eu li no meu clube de leitura em novembro. E foi bem interessante, assim, bem enriquecedor. Proporcionar, levar essas provocações pro clube também, pro pessoal que participa. Então, fica aí mais uma indicação de literatura nigeriana. A literatura nigeriana, eu acho que é uma das... É um... Nigéria, na verdade, é um dos países que... De país africano que é mais traduzido, assim, no Brasil. E é bom a gente sempre ver coisa nova chegando por aqui, autores relevantes. E sair um pouco dessa coisa de sempre ser Shimamanda e autoras um pouco mais conhecidas. Inclusive, o Fique Comigo, o livro da escritora Ayoba Medebaia, que é uma escritora nigeriana, que eu gosto também. É um dos meus livros favoritos. Ele... Eu fiquei pensando muito no Fique Comigo lendo esse daqui por toda essa questão da maternidade. Então, se você já leu o Fique Comigo, com certeza você vai gostar de Bastão. Acho que são leituras, assim, complementares. E é muito interessante. Então, fica aqui minha indicação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou outro livro de literatura nigeriana. Se você gosta, a gente vai conversando. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.